De acordo com a aula anterior e ainda dentro de arquivos, abaixo da tabela podemos encontrar o botão Enviar um arquivo. Para enviarmos um arquivo para ser adicionado nesta pasta, basta clicar nesse botão. E uma nova página é carregada com a seguinte mensagem, Enviar um arquivo, tamanho máximo 256 MB. Devemos então clicar em Selecionar arquivo para abrir uma janela padrão de arquivos contidos em seu computador. Você deve selecionar o arquivo a ser anexado e clicar em Abrir. Pronto, o arquivo foi selecionado. Agora, para concluir o envio, clique em Enviar este arquivo logo abaixo do campo. Pronto, o arquivo selecionado foi adicionado aos seus arquivos. A partir disso, você pode movê-lo entre suas pastas, que será visto na próxima aula.